Música Bem vindos a mais Japão do Précio Especial No programa de hoje eu quero falar sobre Três Encadernados do Renascimento da DC Eu vou tentar falar rápido sobre eles E eles são Flash, o quarto volume do Flash Com Josh Williamson É uma história que vai se passar Depois E de certa forma o personagem sofre consequências Daquela saga Ou daquele pequeno crossover com o Batman Que chama o Bottom Aqui a gente tem Supergirl volume 2 Com o Steve Orlando E Trindade também volume 2 do Francis Malatou E outros roteiristas Na verdade aqui a gente tem O roteiro Do Colembum E do Robbie Williams também São dois arcos e uma historinha No meio O mais interessante da Supergirl e da Trindade É que eles tem uma história especial Dentro da própria mensal Mas é uma história que vai fazer aquele Aquela ponte do velho Superman Do Superman Do Superman Eu add e você involves Pro Superman Que apareceu no Agora no Pós renascimento Então Exat E desse novo Superman Depois que a mensal chegou no número 11 Mais ou menos aqui no Brasil Onde teve aquele arco que misturou as duas realidades como se só houvesse uma tem um pouco da explicação do que aconteceu com eles esses relacionamentos uma coisa semelhante que ocorreu em Superwoman que eu já falei em um vídeo anterior bem, Supergirl do Steve Orlando é uma edição de certa forma fina aqui reúne as edições 7 a 11 da Supergirl e a Batgirl anual número 1 é engraçado vir uma revista de outro personagem um título de outro personagem pra cá embora o título seja da Batgirl a protagonista parece muito mais ser a cara, a Supergirl mas enfim, a gente começa justamente com ela e é praticamente o primeiro encontro das duas personagens nesse novo universo praticamente tanto nesse arco da anual quanto no arco final a gente acompanha as duas, a dupla tentando salvar ou tentando libertar cobaias de laboratórios seja do Cadmus, seja da Zona Fantasma nessa 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 primeira história as duas acabam elas entram no laboratório Cadmus pra libertar um personagem mas a Supergirl entra em contato telepático com uma outra uma outra prisioneira que se diz como chave pra Zona Fantasma e ela vai ser resgatada depois da própria Zona Fantasma no arco final da história em paralelo que é chamado Fuga da Zona Fantasma que nome bem propício em paralelo com isso a gente descobre que a Supergirl ela está sendo caçada por uns por determinados vilões que são novos no universo dos Novos 52 como o Magog ou a Imperatriz Esmeralda que já tinha feito algumas participações anteriores mas eles são velhos conhecidos do pré-Flashpoint o grande lance dessa edição além desses resgates é a preparação e a criação de um supergrupo de antagonistas pra Supergirl que supostamente vieram do futuro ou conhecem o futuro e a Supergirl de certa forma ou de alguma forma atrapalhou eles matou alguns membros da família seja por despicência seja por ação direta não fica muito claro o que acontece a única coisa clara é essa união dos personagens o próximo volume deve dar prosseguimento a essa história e bem as histórias da Supergirl elas são leves elas são elas são adolescentes mesmo elas são voltadas pra esse público aqui um pouco menos mas ainda assim tem uma certa um certo paralelo com o seriado da Warner com essa nova ambientação que ela passa e bem eu tô gostando eu vou continuar com o Supergirl na verdade todas as revistas que eu vou falar hoje eu vou eu vou dar continuidade vamos pro segundo encadernado da Trindade com Francis Manapol Coleen Boom e o Robbie Williams aqui como eu disse são dois arcos de histórias mais uma historinha que é justamente essa história do Superman versus Superman contando pros seus melhores amigos que é o Batman e a Mulher Maravilha o que aconteceu mudanças de realidade um grande vilão que tá por trás de tudo e deve causar problemas em breve é basicamente uma uma história que vai pontuar e situar o leitor nesse novo nessa nova situação e serve também como um anúncio pra próxima saga da DC que tá acontecendo agora nos Estados Unidos então deve vir pro final do ano ou pro ano que vem aqui no Brasil mas os dois arcos principais que realmente fazem a história desse encadernado é um conto o primeiro é um conto sobre Trindades a gente começa com o Jason Blood chegando numa caverna investigando um antigo local de magia aqui a gente tem uma imagem que a Trindade ela serviria como alimento pra algum algum poder sombrio e bem ele se transforma no Etrigan e aí o Etrigan começa a enfrentar os grandes vilões da história que é uma outra Trindade formada pelo Hazal Ghul pela Circe e o que deveria ser o Lex Luthor a primeira história na verdade essa aqui essa história com o Etrigan vai se passar num anual mas a edição número 7 da Trindade de maio 2017 ela não mostra nenhum dos super heróis só essa Trindade perversa do Lex Luthor Hazal Ghul e Circe chegando a essa caverna e liberando esse grande ou descobrindo esse grande mal que são os poços da Pandora que podem despertar um grande poder e tal o no caso o Lex Luthor ele ele acredita que ele é um herói ele tenta por toda maneira provar a si mesmo e provar as pessoas que ele não é mais um vilão então ele nega esse chamado e acaba indo embora logo no início da história já no anual e a Trindade fica meio quebrado formado só pelo Hazal Ghul e pela Circe nesse nesse início os poços da Pandora libertam o Eitrigan do Jason Blood o Eitrigan como um demônio sem esse hospedeiro humano ele começa a invad ele invade a terra com todos seus demônios minions e mata começa a matar geral a Trindade o Superman e o Batman chegam para enfrentar o Eitrigan e aí acabam descobrindo que o Jason Blood foi separado e a gente tem o desenvolvimento da história desse disso que vai se desenvolver na verdade para o próximo volume para um volume 3 e aí a Circe e o Hazal Ghul chama o que seria essa a contraparte da Trindade toda a história se passa nesses triângulos então é o terceiro triângulo é a Trindade da Trindade agora formada pelo Capuz Vermelho pelo Bizarro e pela Artemis então é uma história que vai se desenvolver ainda a gente viu só os primeiros passos de um plot ainda maior uma história eu gostei dessa primeira desse primeiro arco gostei do arco de apresentação desse novo universo e a revista termina com um terceiro um segundo arco na verdade em três edições que vai contar sobre uma invasão alienígena aqui na Terra proporcionado por seres meios simbióticos um robô alienígena que tenta destruir tudo e a Liga da Justiça completamente dominada tendo que ser salva pelos três personagens principais da história o Batman Superman e a Mulher Maravilha e uma participação bem importante do Flash para evitar essa invasão é uma história cheia de viradas de roteiro até interessantes vai culminar numa ligação com as primeiras histórias da Trindade que tem a ver com a a Clemência Branca que a gente encontra aqui no final da história a Clemência Branca na verdade é uma é quase que uma entidade que foi criada a partir da Clemência Negra aquela planta que cria realidades e suga a vida do do seu hospedeiro e foi mostrado desde a história do Alan Moore nos anos 80 mas foi retomado nas primeiras edições da Trindade enfim para fechar o vídeo vamos para Joshua Williamson escrevendo Flash o quarto volume do Flash aqui a gente tem o primeiro encontro ou pelo menos um encontro que faz uma referência clara aos anos 70 do Barry Allen com o Hal Jordan é o aniversário do Barry está bastante afetado com o que aconteceu na saga o Bottom onde o Batman quase morreu e ele está se sentindo culpado e quer evitar de falar sobre sua identidade secreta para qualquer pessoa o problema é que esse medo que o Barry Allen apresenta vai acarretar num certo numa certa brecha deixada aproveitada pelo Elbar Town o Flash reverso que ele não morreu ele volta mais uma vez sequestra quase que mata o Olly West esse Olly West dos 952 e sequestra a Iris West para o século 25 onde ele vai forçar um enfrentamento com o Barry Allen no próprio museu do Flash é uma história que vai fazer referência ao Flash 324 uma era pré-crise nas infinitas terras onde o o Flash reverso teve o pescoço quebrado pelo Barry Allen depois o Barry Allen vai sofrer bastante com essas consequências de ter matado um vilão e consequências legais também isso ocorreu em 1983 e essa história de Josh Williamson vai tentar retomar esses mesmos acontecimentos de uma forma um pouco diferente mas fazendo referência direta a esses eventos é uma história legal eu estou gostando dos rumos desse Flash eu acho que o início dele no Renascimento o início dele dos 952 é interessante o início dele no Renascimento eu estava com o pé atrás porque eu esperava um retorno do Wally West o Flash Wally West dos anos 90 do pós-crise nas infinitas terras isso não ocorreu e agora eu estou me adaptando e começando a gostar desse Barry Allen e dessas relações com os seus com o elenco de apoio e tal é uma história que vai impactar bastante o futuro do personagem e bem que venha o próximo encadernado que eu quero saber o que aconteceu o que vai acontecer aqui a gente tem as edições 23 e 27 do Flash e foi isso eu espero não ter me alongado demais no vídeo aqui eu falei sobre esses três encadernados espero que tenham gostado curtam o vídeo assinem o canal assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook e comentem o que vocês acham dessas histórias do Flash da Trindade da Supergirl desse novo rumo dos novos dos novos 52 desse novo rumo do renascimento que já está entrando nesse num segundo ano dessa nova iniciativa da DC espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio bons quadrinhos do Flash Obrigado.